Boa tarde a todos e a todas, hoje voltamos com as palestras da disciplina temas de arquitetura moderna brasileira, hoje temos a presença do Danilo Matoso, o tema da palestra é notas sobre o método de projetos modernos, Danilo é outra dessas pessoas que a gente persegue, uma pessoa que tem ideias muito firmes, mas ao mesmo tempo que desenvolve pesquisas muito interessantes. Danilo é arquiteto graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez mestrado em arquitetura e urbanismo também na Universidade Federal de Minas Gerais e é doutor em arquitetura e urbanismo pela UNB em 2017. Foi professor substituto de projeto arquitetônico da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais e professor no curso de arquitetura e urbanismo da Uniceub em Brasília entre 2003 e 2005. É arquiteto funcionário da Câmara dos Deputados desde 2004, possui escritório próprio desde 1996, tendo sido sócio do MGS de 2005 a 2018. Participa de concursos nacionais e internacionais de arquitetura, tendo recebido premiações em diversos deles. Com a palavra, Danilo Matoso. Pessoal, boa tarde. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Queria agradecer a Ana Mora, o Cláudio, o Brandão, o Rafael Barcelos, pela oportunidade de falar para a Universidade, um campo que eu nunca deixei de frequentar, no campo de atuação profissional, e que embora eu tenha me afastado relativamente em relação ao que eu participava antes nos últimos anos, agora é um desejo meu de voltar a frequentar os quadros da Universidade, na condição de pesquisador, talvez, voltar a escrever, voltar a participar de eventos como esse. e, pessoalmente, para mim é muito importante, foi muito importante e muito datificante ter sido convidado nesse momento para falar aqui. Com carinho especial, participo aqui hoje e quero continuar dialogando com os demais palestrantes também, assim como eu dialoguei com os outros. Bom, vou iniciar aqui, então, a apresentação. Estão vendo aí? Sim? Ok. Eu trouxe como epígrafe aqui da nossa conversa hoje essa passagem que é bem conhecida do livro do Marx e do Engels, A Ideologia Alemã, de 1845, né? Essa passagem do Karl Marx, na verdade, que não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência, né? É a base da inversão, assim chamada inversão da dialética de Hegel, operada pelo Marx, né? Em que a vida material, na construção da nossa vida, por meio da produção, ela determina a nossa consciência, a superestrutura, as nossas ideias, né? Então, já que a gente vai falar aqui hoje de projeto e de modernidade, que tem a ver com o capitalismo, eu queria trazer de início essa ponderação, que eu acho que ela vai dialogar bem com a outra fala do artigo, isso que eu quero trazer como fechamento. Então, guardem aí no HD essa fala. E já que a gente ia falar de método de projeto dos modernos e também para fazer alguma propaganda de outra pesquisa minha, que não tem nada a ver com essa parte dos modernos, no sentido que a gente entende correntemente, né? Os arquitetos brasileiros das vanguardas do século XX, eu trouxe esse livro do mestre pedreiro de Lisboa, Valério Martins de Oliveira, chamada Divertências aos Modernos, que aprendem o ofício de pedreiro e carpinteiro, oferecido ao senhor Dom José, aí vem, né? São José, o patrono da corporação dos pedreiros e dos marceleiros, né? E o Valério, ele fez esse manual, que ele teve quatro edições, a primeira de 1739, a segunda de 1748, terceira de 1757, que é essa que vocês estão vendo, 1756, perdão, que é essa que vocês estão vendo, não, 7. E a quarta, que é um livro menor, bem mais mal editado, que é de 1826, da Impressão Régia. Essa aqui é a melhor edição, e ela traz um texto dele que, inclusive, eles cortaram depois, que era de um... Ele traz vários textos dele, na verdade, uma compilação de textos, de tabuadas, de tratados de geometria, de leis, né? E essa seria, esse conjunto de saberes, seria essa amálgama do que constituiria a profissão daqueles que aprendem o ofício de pedreiro e carpinteiro, né? Ou seja, os membros da corporação de ofício de São José, onde ele era juiz, inclusive, na Casa dos 24, que era a espécie de grande conselho regulador, se a gente fosse fazer uma comparação anacrônica, das profissões, das corporações, das profissões liberais na época. E eu trouxe porque, não só porque ele tem moderno, mas porque ele escreve de um jeito bastante peculiar, parece com Guimarães Rosa, e ele fala de algumas coisas dessas que eu coloquei. E eu vou ler aqui. E é esse texto que está colocado aí, né? O que quer dizer arquiteto? Arquiteto é vocábulo grego, quer dizer principal fabricador. E assim, aquele insígnio e vitruvio foi o primeiro obrigado a ser ciente nas artes liberais. E de outra maneira, não podem ser perfeitos arquitetos, cujas ferramentas são as mãos dos oficiais. E nota que o arquiteto deve ser bom geômetro, no qual escreveram muitos autores, como fica dito, e principalmente Euclides, pai de Hipócrates, falando das ciências e muitos segredos e experiências que com trabalho e ânsia alcançaram e escreveram para que de mão em mão corressem todas as nações e gozassem da doçura de seus mesmos frutos. Pois assim se queixa o famoso Marco Vitruvio, dizendo que, se pasma dos reis e grandes senhores que não contentes com seus capitães conseguirem as batalhas muita honra e fama, que exercitam, aumentam suas forças para o que lhes dão honras públicas, joias de muito valor e lhe franqueiam rendas para toda a vida, e não se lembram dos tristes escritores que escrevendo toda a sua vida, suas façanhas, triunfos, vitórias e cousas que convêm ao governo da república, consomem sua vida, gastam seu sentido. E outros, que debuchando e traçando, bem seria também que se divertissem, que bem sabes que a muita continuação do estudo engendra melancolia, e muita melancolia faz e permanece em grandes enfermidades. Mas não sabes que a sentença de Pitágoras que a boa vida há de ser de seu princípio exercitada em trabalhos, dizendo que é o principal fundamento da contingência, guião e bandeira de toda honestidade e virtude. Mas por mais que façam, nem por mais que me digam os sábios, nunca os trabalhadores podem levar a boa vida. E que bem se pode aplicar ao trabalho se com ele se quebram os ossos e se fatigam as carnes e se corta a vida? Foi perguntando àquele insígnio filósofo, Hermínio, como aprenderam o que sabia? Respondeu, que com trabalhos, e que o trabalho é pai e guia, e que aos trabalhadores ajuda Deus. Diz mais que o trabalho se há a tomar à vontade, mas que sempre aflige os homens. E assim não há mais doce apetite para atrair o sono, o comer e o beber, que o honesto trabalho. São Jerônimo conclui, dizendo que com o trabalho se compra a boa vida. Davi, tocando sua harpa, diz, Vós, Senhor, também vos quiseste sujeitar ao trabalho. Ora, considerem muitos varões sábios que viveram um largo tempo, já muito velhos, mas nunca cessaram de trabalhar e aprender. Os antigos significavam esse trabalho aos que com eles se acomodavam e abraçavam com paciência. Ora, deixemos dessa prática ao mesmo trabalho e falemos de outras questões do mesmo consoante, pertencentes ao nosso ofício de pedreiro. Então, dessas considerações iniciais do Valério, a essas eu queria somar uma outra, de um brasileiro que se radicou em Lisboa, já que a gente está falando de historiografia, eu acho que falou-se de historiografia aqui na conversa anterior. Essa é uma referência interessante, porque se trata de um brasileiro escrevendo um tratado de arquitetura. É o Matias Aires Ramos da Silva de Esther, nasceu em São Paulo em 1705, filho de um comerciante português, radicado em São Paulo, depois voltou a Lisboa em 1711. E teve uma excelente educação no Colégio Jesuíta, no Colégio de Santo Antão, estudou em Paris com alguns dos iluministas, principalmente na área de química, voltou a Lisboa e assumiu o cargo de provedor da Casa da Moeda. Nessa condição, ele escreveu aquele que é considerado por alguns o primeiro tratado público-impresso de um brasileiro sobre filosofia, que é o Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, e deixou manuscrito essa obra que foi publicada após a morte dele, que foi em 1763, o problema de arquitetura civil demonstrado por Matias Aires Ramos da Silva de Esther. Três edições, uma de 70, de 77 e de 78, essa daqui é de 77, a que eu tenho. E me pareceu interessante trazer que, enquanto o Valério, que era o pedreiro, falava das questões do trabalho relativas ao ofício de projeto, tanto para o projetista quanto para os oficiais, que eram os pedreiros propriamente dito, Matias Aires, que era quase que um fidalgo, era um burguês fidalgo, por assim dizer, ele coloca o problema em outros termos. e ele, de certa maneira, dialoga com aquela questão. Então, o problema de arquitetura civil, que devemos resolver e demonstrar, é o seguinte, por que razão os edifícios antigos tinham e têm mais duração que os modernos? E esses? Por que razão resistem menos ao movimento da terra quando treme? De novo, outros modernos, se não os nossos, mas talvez os mesmos modernos do Valério. Então, ele chega à conclusão, o livro inteiro é uma demonstração de materiais de construção, e ele coloca, pelo que fica exposto, podemos inferir que a razão por que os edifícios antigos eram duráveis é por haverem sido feitos com bons materiais. E a razão por que os modernos não têm a mesma duração é porque são comumente fabricados com materiais imprópicos. Essa é a resolução do problema. E para demonstrarmos, é preciso examinar quais são os materiais de que os muros se compõem, quais são as qualidades que têm com o que hoje se fabrica e as que devem ter, para que a obra fique permanente, para que resista mais ao movimento da terra quando treme. Era a preocupação desse de acabar de passar pelo terremoto de Lisboa, que tem destruído a cidade inteira. Então, a preocupação de que o edifício resista aos terremotos. Então, ele tem uma visão de fetichização dos materiais completos. É um tratado relativamente grande. Eu tenho ele aqui. Vocês podem ver aí que não é pequena a dissertação dele sobre o tema. E ele é todo desenvolvido em torno da questão, basicamente, da cal, da pedra e da água. Esses elementos fundamentais. Nem da madeira ele faz. Bom, outro ponto que eu queria trazer, como quem recebe os colegas no escritório mostra primeiro a biblioteca, antes de abrir a mapoteca e começar a mostrar os projetos. Então, essa é uma outra reflexão aqui de quase 150 anos depois de um brasileiro, carioca, o engenheiro Vicente Licínio Cardoso, que o pessoal da área de saúde deve conhecer, por conta desse outro tratado, dos princípios gerais modernos de higiene, que está lá, mas que foi um profícuo teórico e historiador da arquitetura e da arte. Morreu jovem, se não me engano, aos 42 anos. Ele nasceu em 1889, morreu em 1831. E ele coloca a dicotomia seguinte, entre pensamento e construção. Ele faz a dicotomia entre a arte grega e a romana, porque para ele a arte grega era a geometria concreta, que é o termo que ele usa. Então, ele fala, nessa frase que está aí, que a arte é o meio de expressão das civilizações. E o Parthenon é verdadeiramente o compêndio da geometria concreta dos gregos. Por outro lado, os arcos do triunfo e as colunas de Roma são capítulos gravados no mármore e no granito da história do povo romano. A concretização de uma outra ideia externa a ele. A representação. Então, pontuei essas três questões anteriores. Agora, já a gente se aproximando da nossa época. Queria trazer essa fala do Gideon, de 1956, na introdução do Arquitetura Moderno do Brasil, publicado pelo Henrique Lindlin, a pedido do Itamaraty, em que o Gideon faz essa interessante observação no prefácio dele, escrito a pedido do Vladimir Murtinho. A maior parte dos arquitetos brasileiros parece ser capaz de resolver os diversos problemas de um programa complexo com uma planta baixa, simples e concisa e cortes claros e inteligentes. Isso já era uma característica da arquitetura brasileira, vislumbrada do estilo brasileiro, por assim dizer, vislumbrado por um alemão, um suíço, na verdade, mas assim, germano ou suíço, e como é que ele via a questão. Quer dizer, naquela época, a arquitetura moderna, como elemento da tecnologia, constituinte do saber tecnológico, ela se colocava como a incorporação dos problemas da construção ao escritório, ao campo do detalhamento, onde se deixava de operar tanto por convenção para se operar mais por invenção. nessa medida, se expropriava a capacidade criativa daqueles que executavam, trazia elas todas para o desenho, para a prancheta, e ao mesmo tempo, a prancheta se distanciava do canteiro. Essa discussão, ela está no cerne, toda a questão, porque essa discussão está no cerne, da questão da produção, não só no Brasil, mas no mundo, ao longo do século XX, que essa é a grande questão da modernidade, da relação da humanidade com o mundo em que elas vivem, como ela produz a sua existência, constitui a sua existência por meio da... produz a sua existência no mundo material, e ela não podia deixar de estar presente na nossa arquitetura. E o Niemeyer, de certa maneira, e aí se comunicando com os três, no depoimento dele de 1958, que é onde ele assenta as bases por onde a gente vai estar começando aqui, ele colocaria as seguintes ponderações, isso aqui é a grande autocrítica do Niemeyer naquele momento, em que ele coloca, acreditava, como ainda acredito, que se uma justa distribuição da riqueza, capaz de atingir a todos os setores da população, o objetivo básico da arquitetura, ou seja, seu laço social, estaria sacrificado. E a nossa atuação de arquitetos é legada apenas a atender os caprichos das classes abastadas. Sentia com isso um vago desânimo, desânimo que me levava a considerar ingênuos os que se entregavam à arquitetura de corpo e alma, como se construíssem obras capazes de perdurar. Embora eu nunca me tivesse desinteressado da profissão, encarava a arquitetura como complemento de coisas mais importantes, mais diretamente se ligada à vida e à felicidade dos homens. Aí ele está cenando para o Valério. Ou ainda, como costumava dizer, como um exercício que se deve praticar com espírito esportivo e nada mais. Isso permitia certa negligência, facilitada pelo meu feitio desplicente boênio, que fazia com que aceitasse trabalhos em demasia, executando-os às pressas, confiante na habilidade e na capacidade de improvisação de quem me julgava possuidor. Essa atitude de descrença que as contradições sociais ensejam com relação aos objetivos da profissão, levou-me por vezes a descuidar de certos problemas e a adotar uma tendência excessiva para a originalidade, no que era incentivado pelos próprios interessados, desejosos de dar a seus prédios maior repercussão e realça. Isso prejudicou, em alguns casos, a simplicidade das construções e o sentido de lógica e economia que muitas reclamavam. E se me refiro a essa autocrítica iniciada há dois anos quando elaborava o Museu de Caracas, é por considerá-la um processo normal e construtivo, capaz de nos conduzir à correção de erros e a melhores resultados, com a adoção de uma série de providências e medidas disciplinadoras. Estas, no meu caso, se assinalam, primeiro, pela redução de trabalhos no escritório e pela recusa sistemática daqueles que visem apenas interesses comerciais, a fim de me dedicar aos restantes, dando-lhe assistência contínua e adequada. Depois, estabelecendo para os novos projetos uma série de normas que buscam a simplificação da forma plástica e o seu equilíbrio com os problemas funcionais e construtivos. Nesse sentido, passaram a me interessar soluções compactas, simples e geométricas, os problemas de hierarquia e de caráter arquitetônico, as conveniências da unidade de harmonia entre os edifícios e, ainda que elas não mais se exprimam por seus elementos secundários, mas pela própria estrutura devidamente integrada na concepção plástica original. Dentro do mesmo objetivo, passei a evitar soluções recortadas ou compostas de muitos elementos difíceis de se conterem de uma forma pura e definida. Os parâmetros inclinados e as formas livres e desfigurados pela incompreensão e inépice de alguns se transformam muitas vezes em ridícula exibição de sistemas e tipos diferentes. E tudo isso procura não cair num falso purismo, num formulário monótono de tendência industrial, consciente das imensas possibilidades do concreto armado e atenta que essa nova posição não se transforme em barreira intransponível, mas, pelo contrário, inserge livremente ideias e inovações. Então, a partir daí, ele incorpora essa questão do trabalho, o desafio que está colocado para Oscar Niemeyer é incorporar no trabalho dele de arquiteto a síntese, vamos dizer assim, ontológica que se pretendia concretizar nas obras. Esse é o desafio dele e vamos ver como ele encara isso na prática no Palácio do Congresso Nacional, que era uma obra que ele estava elaborando nesse momento. É até bastante curioso ele falar que ele não vai pegar outros projetos porque não tinha como, ele estava fazendo a obra em Brasília. então não quero nem mais saber de projetos comerciais. Claro, em Brasília que ficar enfurnado num canteiro de obras imenso do poder federal, não teria nem como. Bom, o Palácio do Congresso Nacional ele é comumente conhecido, publicado por meio desses desenhos que são o segundo anteprojeto dele. Então, esses aí que vocês têm lá no Bruan, tem no Papadá, que tem todos os livros. a não ser que vocês conheçam a obra do Elcio Gomes que vai falar na semana que vem que mostra todas as outras variações desse projeto. Bastante simples, bastante limpo. Mas como isso virou realidade? Bom, ele fez vários outros jogos de desenho, pela nova capa, pela divisão de obras de arquitetura. Um dos fundamentais é esse que está chamado de projeto, tem poucas pranchas, se não me engano, sete ou oito. E já tem a implantação bem cotada, de acordo com o perímetro dos prédios, as plantas na escala maior, aí a planta dentro da laje, que liga as galerias, dos plenários. A planta do movimento superior, que incorpora os espaços de acesso público, os grandes salões, do Congresso, e a entrada aos plenários, o Senado à esquerda, a Câmara à direita, e o pavimento inferior, que abriga as comissões e as funções administrativas da Câmara, que nunca deu conta dela. Para que vocês tenham ideia do grau, do nível de relaboração que se tinha que fazer, essa planta chegou a ter 35 versões. Essa daí é a que foi construída, de fato, é a última versão, 35, se eu não me engano. eles iam desenvolvendo o projeto e adequando as funções enquanto a obra corria, as fundações já estavam lançadas, então precisava fazer várias reelaborações. E vocês veem que mesmo elementos fundamentais da arquitetura dele, nesse ponto, estão demonstrados ainda assim de uma maneira bastante sumária. quando você vê essa cúpula aí, por exemplo, a cúpula da Câmara, tem um vão de 72 metros, internamente ali em 68, ele vence com essa calota, essa cúpula, que fugia a palavra, rebaixada, e o Joaquim Cardoso calcula a estrutura de concreto armado, então resolvendo a partir dessa determinação formal muito sumária, que aparenta ser, inclusive, originalmente na concepção um paraboloide de revolução, invertendo a fórmula de paraboloide da cúpula do Senado. É lógico que o Niemeyer e a equipe dele vão se dedicar ao detalhamento exaustivo do Palácio, então eles detalham ao longo de aproximadamente 200 pranchas numeradas, que eles chamam de detalhes diversos, são aqui no arquivo técnico da Câmara, desde as áreas molhadas, que hoje estão tão inflacionadas como elemento importante, imagino que a importância do sanitário hoje em dia é um assunto a ser pesquisado, porque é a peça mais trabalhada na casa-cor, e que os arquitetos mais detalham hoje em dia, onde bota o granito caro, que antes ia para a fachada, hoje em dia bota o mármore e o granito dentro do banheiro, mas no Niemeyer não, ele botava azulejinho mesmo, tudo bem desenhado. E ele se preocupava sim em detalhar todos os panos de mármore interno, o mármore colocado quase nos elementos internos, dispostos ali naquela planta por assim dizer misiana, livremente, colocados aí como, quase como elemento de fachada e tem um cuidado tão grande para a pureza desses elementos formais, quase como se fossem fachadas internas, e por isso revestidos com o mesmo mármore da fachada externa, que ele procura até mesmo ocultar as portas com portas de mármore, fazendo esses detalhes de portas de mármore. a parte externa também é muito bem paginada, ela tem vários padrões, e esse aí é o padrão, por exemplo, da plataforma, do piso da plataforma onde as cúpulas pousam, existe um outro padrão de estereotomia para a rampa, um outro padrão de estereotomia para a rampa que sobe até a torre, e um outro padrão de estereotomia para as internas das torres. Sempre de acordo com, não só com a questão da unidade, mas questão da economia também, então vocês veem que essa variação de espécie de mosaico, que a gente, quando vê no conjunto, parece até uma asa de libélula, ele permite o aproveitamento máximo da chapa de mármore, que você tem pedras de até 10 centímetros de largura. De volta para dentro, em alguns momentos, ele também, nos elementos secundários, faz o revestimento com o lambri de madeira, de jacarandá, que ele existia na época, que é o elemento padrão de revestimento das áreas de escritório, por dentro. Essa outra variação do lambri, e essa daqui era a faixa que dava a volta no plenário, toda de lambri de jacarandá também. Na década de 70, ele fez uma reforma e trocou por temperado, fumê, no Niemeyer da década de 70, interferindo no Niemeyer da década de 50. até mesmo divisórias de cabines telefônicas, ele detalhou. Enquanto ele se dedicava a todos esses detalhes, ao mesmo tempo que ele tinha falado que não mais se dedicaria aos elementos secundários, porque a arquitetura estava expressa nos elementos principais, quais sejam, o ritmo da estrutura, as formas gerais das funções incorporadas ao prédio, as assembleias, as áreas comuns, as assembleias nas cúpulas, da maneira clássica, as áreas comuns no prédio horizontal, as áreas administrativas na torre, ao mesmo tempo que isso é bastante puro, ele não abandona o cuidado com detalhe próprio da arquitetura dele no momento anterior, no momento algum. é tudo bastante bem desenvolvido e sempre seguindo, sobretudo, princípios ordenadores que subordinam esses detalhes à concepção tectônica mais geral e também parietal no sentido do Zemper mais geral, que era desenvolvido teoricamente por outra figura incorporada, vamos dizer, conceitualmente ao projeto, por outra figura que tinha contato com a obra do Zemper, que era o Joaquim Cardoso, que era o responsável na verdade pelo desenvolvimento das formas mais importantes no próprio ruído do Niemeyer dentro da edificação, quer dizer, se as formas importantes são as cúpulas, o ritmo estrutural, a concepção esbelta da laje, quem desenvolveu formalmente esses elementos e esses componentes foi Joaquim Cardoso em mais de 400, são 445 pranchas numeradas do projeto concreto armado do Palácio do Congresso. Agora aqui eu vou começar a mostrar uma por uma e a gente vai ver, tá? Não, brincadeira. Trouxe só algumas aqui para vocês terem uma ideia da riqueza do Zemper, é ele que marca a curva e evidentemente a armadura da cúpula em todos os seus detalhes. E é assim que ele esqueci de botar aqui, tem um desenho da laje, vocês veem o próprio vigamento da laje, tem outras publicações nossas, acho que furou aqui, comi essa prancha, mas tem uma outra prancha que mostra o vigamento interno da laje que ele tem uma forma quase que de uma raiz. O empuxo das cúpulas que pousam sobre a plataforma, ele não desce verticalmente para a fundação, porque a fundação já tinha sido executada e ele como que vai distribuindo os empuxos antes imprevistos ou subestimados para todos os pilares periféricos por meio de uma estrutura que se assemelha a uma raiz, é algo bastante rico isso não aparece em momento algum. Mas o que interessa aqui é a fusão dessa concepção coletiva de trabalho, portanto social, de distribuição de divisão social do trabalho entre os arquitetos, os engenheiros que participavam da obra e contribuíam para o desenvolvimento até mesmo de elementos formais com guiais clássicos na questão de hierarquia, caráter, para usar não sei se o Comas está aqui, o outro Comas, o velho, Comas, o mestre, o Jedi está aí, não sei se ele está, mas ele que gosta de relembrar esse termo do caráter, a presença do conceito de caráter dentro da nossa arquitetura e como esse caráter é dado pela integração da arquitetura com as outras formas de conhecimento. E depois houve até um episódio, vocês podem procurar na internet, não trouxe aqui porque eu quero mostrar só desenho, mas de escritos dos operários que fizeram as formas da laje que ficaram dentro dos caixões perdidos, que eles deixam um registro ali de como eles se sentiam integrados à obra. Bom, então, esse era Oscar Niemeyer e agora a gente vai trazer aqui cronologicamente uma outra obra de alguns anos depois, Paulo Mendes da Rocha, feita em São Paulo, é a casa dele e a casa vizinha, os dois são iguais, no Butantã, acredito que todos conheçam também, assim como o Congresso, que são das grandes obras de nossa arquitetura. Infelizmente, eu não tive acesso à documentação original, isso aqui são reproduções de livros, está aqui, exatamente por ser bastante interessante o projeto, eles fazem questão de publicar os desenhos, então, isso aqui é no livro do Daniel Pizzano, publicado pela Gustavo Hilli, que tem as plantas, e o livro da Caterine Otondo, publicado pela Ubu, só sobre a casa, que infelizmente não traz as plantas, mas traz alguns detalhes que nós vamos ver. A casa é toda modulada, quer dizer, mais uma vez, a questão do princípio ordenador da estrutura, da modularidade, como elementos fundamentais, só que aqui ele traz o detalhe ao mínimo construtivamente necessário, e ele busca, quase, e a gente falou de Guimarães Rosa no discurso do Valério, e o que o Paulo Mendes faz aqui é como se ele, é uma casa, vamos dizer assim, filosofante, porque como era a casa dele, ele busca quase que num vogo conceitual, compositivo, como que reinventar cada elemento da edificação, ou seja, ela parece algo corrente, algo vernáculo, assim como nossa linguagem vernáculo é corrente, mas ela tem esse recurso, as ordens clássicas, um sentido de ordenação maior próximo daquilo que a arquitetura brasileira buscava, ele opera essa síntese, reinventando e criando assim uma nova linguagem em cada elemento, né, então, se você vê uma planta, esse aqui é o térreo, né, feito para ser um pilotismo mesmo, não uma garagem, até porque eles não tinham, como hoje, quatro carros, na época, ele faz questão de falar isso numa palestra muito interessante, acho que chama 29 Minutos, o Paulo Mendes da Rocha, está por aí na internet, ele explica essa casa, ótima a palestra, e o pavimento superior que os quartos fica aí, nesse núcleo central, todos iluminados por cima e por essa espécie de varanda corredor voltada para o quintal interno, enquanto a sala se abre para a rua, ali do outro lado e a casa só isso. A aba de proteção solar, as janelas, e os desenhos super sintéticos, sem indicação de detalhes, sem indicação de material, porque o material só podia ser um, é o concreto. e ele busca levar esses elementos a um mínimo bastante expressivo, acho que isso até hoje para a gente é uma grande surpresa, e eu recomendo que todos que tenham oportunidade visitem a casa se puderem, porque as fotos não dão conta da sutileza de escala dos detalhes e da esbelteza de cada elemento e de cada peça. as paredes dessa casa, essas que separam os quartos, elas têm 3, 4 centímetros de espessura. Ele faz elas com argamassa armada, elas são bem fininhas, e ele vai moldando elas nessas formas. A laje também tem 4 centímetros de espessura, entendeu? É tudo muito fino, as pontas das paredes, essas abas que chegam de lado, são mais famosas, no baú, elas chegam com uma pontinha de 2 centímetros na beira. É muito pequenininho. Então, assim, a gente vê que, assim, a diferença, é nessa técnica que é própria não só da engenharia no sentido lato, mas da capacidade construtiva da mão de obra da época, por outro, que está, a qualidade dele é muito superior à dos discípulos, inclusive. Porque se você vê discípulos do Paulo Mendes em obras análogas de hoje em dia, eles não têm esse tipo de sutileza, porque eles estão operando provavelmente de uma maneira, infelizmente, não voluntariamente, involuntariamente também, menos integrada com a engenharia e com a mão de obra. E não é que o Paulo Mendes abra mão de desenhar tudo. Dá para ver pela numeração das pranchas. Olha, aquela ali é a folha 63, que ele ralou. E parece que ele ficou o ano, pelas datas, ele passou o ano o seguinte inteiro curtindo esse detalhamento. O detalhamento é maravilhoso. Eu acho um dos desenhos técnicos mais bonitos que eu já vi até hoje. Esses que estão nesse livro, eu recomendo que vocês comprem. Quem gosta de projetar, que compre esse livro da Caterina Otondo. Provavelmente, todo mundo aqui já comprou, evidente. Está aí as clarabóis. Então, ele começa pelos elementos, primeiro, estruturais. você vê que mesmo a especificação, ela não se subordina ao elemento de mercado. Ele não está operando com convenção. Ele continua produzindo uma invenção. Ele detalha cada elemento. Tudo de concreto, alvenaria, clarabóis para iluminar os quartos. O piso, ele faz com a tabua corrida como se fosse um piso elevado. Embute as tomadas, esses pontinhos pretos. São as tomadas embutidas no piso. Entendeu? Ou seja, cada pino de tomada prende em um desses pontinhos pretos. E a fiação corre por baixo da tábua corrida com um piso elevado. Que dá mais conforto, isolamento também, porque a laje era fina demais. Até mesmo as portas são redesenhadas. Você vê que elas são feitas com pivô. O pivô é desenhado, o batente é desenhado, a escovilha que ele pega de, se não me engano, de carro, de vidro de carro, e coloca no topo da laje. Nesse ponto aqui. Isso aqui também é tudo reinventado. E assim como o Niemeyer, ele vai detalhando tudo. Cada elemento. Ele reinventa a janela, ele cria essa janela com outro sistema que fecha sozinha, pelo próprio peso do vidro. e que é só o vidro temperado com a guarnição mínima de chapa dobrada nas fontes, que se sobrepõe uma a outra aqui. Aí o detalhe da fixação. Está aí a alvenaria, por exemplo, dos banheiros, que tinha esses 3, 4 centímetros de tessura e não permitia nem sequer que se embutisse. se embutisse a tubulação na alvenaria. Então a tubulação ficava aparente numa parte do banheiro, ele usava para pendurar a toalha. É bom que ela ficava mais quentinha porque virava uma serpentina de água quente. Todos os detalhes cuidadosamente estudados, redesenhados. E agradecer ao Elson que está aqui porque ele que me presenteou com esse livro fantástico. Para mim é sempre... não é o meu livro de cabeceira porque eu não projeto na cama, mas sempre onde eu estou desenhando eu deixo ele do lado para ver se cola alguma inspiração. Bom, vamos passar aqui agora cronologicamente avançando, mas hierarquicamente retrocedendo e conceitualmente por outro lado avançando também. A Casa Martirane do Vila Nova Artigas. Essa daqui está na biblioteca da USP. é disponível para qualquer pesquisador e eu numa viagem a São Paulo fiz questão de passar lá e me falam todos os projetos executivos que vocês têm do Vila Nova Artigas. Eles me deram a rodoviária de Jaú e a Casa Martirane, os únicos que tinham. E eu mandei xerocar os dois lá no lanchoné, na copiadora da FAO, trouxe para Brasília e escaneei. porque eu achei eles maravilhosos, eles que eu trouxe aqui para apresentar para vocês. Eles operam uma síntese bastante diferente dos anteriores. Bom, a primeira questão que ele faz é a seguinte, o Artigas faz questão de, tendo representado a arquitetura, que é essa planta mais à esquerda, então ali está a arquitetura pura, toda cotada, com todos os elementos e componentes da arquitetura bem especificados e cotados. Ele na mesma prancha bota instalações elétricas e hidráulicas incorporadas na arquitetura, já aqui na mesma prancha. Assim, quando na obra eles tiverem que consultar, ele já vê todos os detalhes de arquitetura, instalação elétrica e instalação hidráulica. E eu acho curioso que para fazer isso numa prancha só ele bota a planta não para cem, que é uma escala grande ainda. Ela não é muito, ela não oferece muita possibilidade de detalhes. E começa a condicionar o projeto a essa restrição. Está aí o segundo piso da mesma forma e aqui vocês veem que começam a acontecer os detalhes, que ele chama de pormenor. Acho que ele chama exatamente para mostrar que ele estava reinventando alguma linguagem. E é como se ele estivesse querendo chamar a atenção para que ele está operando uma síntese aqui em que ele só projeta aquilo que ele consegue representar dessa maneira sintética. E ele só detalha aquilo que é importante para a concepção fundamental dele de arquitetura. Esse é o grande avanço desses projetos que eu estou mostrando aqui e que para mim é um super aprendizado. está aí a outra prancha cobertura está com toda a hidráulica detalhada. Então aqui fechou o projeto executivo vai ter mais os cortes e as fachadas. No corte ele detalha a escada já. A fachada não precisa ele só detalha a pingadeira que vão sem janela fechou a planta corte e fachada seis pranchas vem uma prancha de esquadria e vem outra de marcenaria que se perdeu. Oito pranchas ele fechou o projeto de execução com os complementares e detalhado de uma casa fantástica das grandes obras da nossa arquitetura moderna. Então ele opera essa síntese que, repito, em que ele condiciona a arquitetura dele aquilo que pode se representar de maneira simples e sintética num projeto muito bem concebido em todos os pormenores. A rodoviária de Jaú para confirmar que isso não é algo que vem a uma casa está desenvolvida da mesma forma é um projeto bem mais complexo com a casa. Ela é de quatro anos depois e ele começa pela implantação e eu acho interessante aqui porque ao contrário do do Niemeyer que tinha contado o perímetro ele faz a implantação de uma maneira que eu sempre aliás tinha considerado mais lógica é você implanta pela estrutura pelos eixos da estrutura. E a mesma coisa começa as plantas e o que precisa ser detalhado naquela planta é detalhado na mesma prancha de uma maneira bem sintética e bem simples nesses pormenores. O movimento superior o mais de cima e você vê que aí então ele vai simplificando ele não mais se exprime por elementos secundários como a gente viu no texto do Niemeyer e o próprio e o próprio artigo considera aquele texto do Niemeyer um dos textos mais expressivos de um arquiteto em atividade no Brasil foi bastante importante para o artigo no ano daquele texto ele dá a virada brutalista dele por assim dizer há um diálogo aí a cobertura quase não aparece porque veio dos xerox os cortes com aqueles capitéis característicos dessa obra para quem não está se lembrando o que é a rodoviária de Jaú as fachadas o detalhe da clarabóia porque ela não tem nem janela essa e o detalhe da rampa eu não achei nos executivos detalhe de esquadria e de marcenaria mas há indicação deles mas aqui uma rodoviária uma obra grande em pouco mais de 10 pranchas ele desenvolveu ela toda são pranchas grandes tudo bem a implantação ali é uma prancha de 2 metros e meio largura por 1 metro essas daí são todas de 1 metro e 70 por 1 isso não é desenho pequeno não e aí diante disso que eu coloquei eu queria concluir então com essa passagem do Artigas em que ele responde a uma proposta de diálogo do Sérgio Ferro do Rodrigo Lefebvre do Flávio Império mas especificamente um texto do Sérgio Ferro chamado Tentura Nova eu não acho que tenha havido uma polêmica no sentido de realmente pontos diametralmente opostos acho que houve um diálogo e uma supraassunção ou uma superação do ponto de vista dos dois a partir disso certo? eu não concordo com as visões de alguns autores que tenha havido uma contradição entre opostos mas eu acho que houve uma contradição já no sentido de apontar para uma síntese e é dessa síntese que ele fala que é a mesma síntese dialética que opera como mecanismo da evolução da humanidade na história da luta que o homem vem travando com a natureza a técnica e a arte caminham juntas quando não se confunda o grafismo paleolítico a origem do desenho nossa linguagem certamente nasceu antes da linguagem oral foi a linguagem de uma técnica humilíssima e também a linguagem dos primeiros planos da natureza humana e rudimentar no pensamento a traços do espírito científico acho que é muito bonito essa frase no pensamento a traços do espírito científico o pensamento também é concreto e aí eu volto para a epígrafe que eu tinha colocado e por muito tempo a técnica e a arte se confundiram com o método bom era isso que eu queria apresentar de início e abri aí para o diálogo grata Danilo peço então que as pessoas se inscrevam já tem uma inscrição que é a da Mariana Mariana se inscreveu quer fazer uma pergunta a ti posso olá boa tarde a todos Mariana olá muito obrigada pela sua apresentação e pela bibliografia que você trouxe aí para a gente muito bom discutir arquitetura a partir de projetos isso não é uma prática muito recorrente né na universidade enfim tem a ver inclusive com essa pergunta que eu vou fazer para você no final eu não entendi você falou que não não concorda não entendi você com essa espécie de contradição que às vezes a historiografia tenta tratar a respeito dessa dicotomia dessas entradas da escola paulista da escola carioca e aí eu queria ir um pouco nesse sentido assim para a gente tentar discutir um pouco mais isso tem um texto da Maria Beatriz de Camargo Aranha naquele naquela compilação do Abelho Guerra que fala exatamente dessa questão do reino leve de uma certa arquitetura como ofício em contraposição a uma arquitetura de inspiração do Niemeyer né não criando assim uma dicotomia que não seja transponível mas tratando dessas diferenças e aí assim a gente fica se perguntando sempre que a escola carioca ela não deu prosseguimento né ao moderno em certa medida que e aí a gente fica se perguntando se isso não tem a ver com essa escola paulista que em certa medida por mais que você coloque aí pra gente que essa escola contemporânea não tem o mesmo rigor de detalhes é uma escola que ainda produz arquitetura contemporânea de muita qualidade solidariedade e a nossa escola carioca que tá pelejando pra tentar constituir alguma coisa né a partir do movimento moderno e aí queria te perguntar se você acha que essa questão do ofício né muito fortemente presente na escola de São Paulo tem a ver de certa forma com essa continuidade da arquitetura moderna paulista e também assim e como essa questão né do fazer do ofício ela responde também a critérios assim do entendimento de uma arquitetura enquanto um fazer social né é isso obrigada Danilo desculpa me alonguei um pouco poxa são várias perguntas eu tenho certeza que eu não vou conseguir responder todas mas eu também tenho certeza que eu vou tentar é bom sobre a questão eu infelizmente eu não conheço tal texto que você referiu da Maria Beatriz Camargaran embora evidentemente eu a conheço como autora o que eu havia evidentemente acho que o Comas até fez uma live outro dia sobre isso havia essa coisa né escola paulista versus escola carioca e havia de fato assim rixos pessoais etc a mim pessoalmente não me interessam se um tratava mal o outro evidentemente que havia seus bairrismos mas vamos a parte que nos interessa e não a que nos interessa o que eu enxergo é que havia assim a construção da ideia de de uma ideia de arquitetura brasileira de ofício havia a ideia da construção da arquitetura como ofício sempre como questão de fundo ao longo do século XX no Brasil porque a arquitetura como ofício assim regulamentar ela só veio com a criação do conselho né do CREA de ABEI etc antes era uma coisa meio confusa tanto que para usar o termo da Silvia Fisch o Artigas é um arquiteto da Poli ele é formado na Politécnica né e o Nia Maia é um arquiteto da da Escola de Belas Artes Escola Nacional de Belas Artes né o que é curioso desses dois polos é que se você vai nos livros de engenharia como por exemplo o Manual do Engenheiro do Pianca né o Manual do Engenheiro Globo ou o livro que são manuais de engenharia eles têm você abre eles e tem como desenhar arquitetura tem ordens clássicas tem proporção tem tudo lá dentro e tem filosofia da arte e se você abre o texto de algum cara por exemplo para falar de CREA de alguém da Belas Artes Adolfo Morales de Luz Rios a teoria da arquitetura dele ele tem tem lá assim como projetar a fundação como detalhar a caixinha como fazer estrutura de concreto quer dizer os dois meios eles estavam muito entremeados na construção o arquiteto estava muito relacionado o projeto era relacionado à construção diretamente e a construção condicionava o projeto então assim mesmo que não estivesse diretamente em diálogo esse era um problema subjacente à própria constituição do campo profissional ao longo do século XX não é à toa assim que o artigo funda a FAO no início da década de 60 porque ele estava porque não existia não existia o Mackenzie ali era engenharia também e existia Belas Artes e existia e passou a existir a FAO e aí ao fazer a FAO eu acho que aí já respondendo a segunda parte ele faz um prédio tem um prédio filosofante assim como os desenhos dele são filosofantes também e que ele forma muito mais facilmente e na prática uma concepção de arquitetura mais homogênea isso é um dos elementos para essa continuidade o segundo elemento que não pode ser esquecido é a história que é muito prática que o Rio de Janeiro era a capital do país até 1960 e deixou de ser e assim eles tinham todo um modus operandi de metrópole de capital do país que foi brutalmente desmontado ao longo do ano 60 e entrou metério de ditadura no meio então assim isso provavelmente minha hipótese é essa isso desmontou bastante todo o arranjo profissional que se construíra no Rio de Janeiro enquanto a indústria paulista continuou sendo bem favorecida sobretudo a indústria pesada da construção civil porque os grandes fenômenos de urbanização vieram em seguida então não se pode esquecer que o Rio de Janeiro foi deixado órfão foi vamos dizer assim desapropriado de uma fortuna em termos de capital simbólico ao deixar de ser capital não é tanto que até para contar uma anedota para a coisa não ficar fechalenta demais eu lembro assim acho que há uns sete anos eu fui ao Rio e até hoje você vê assim o taxista que me levou no Galeão ele passou a viagem inteira falando quando eu falei que era de Brasília ele falou que odiava Brasília era um absurdo a capital ter mudado para Brasília que só mesmo um ladrão como Juscelino com o biché que teria feito aquilo eu falei putz grilo gente 2014 54 anos até hoje esses caras não esqueceram quer dizer foi uma ferida bem profunda imaginário da população no mercado de construção civil de arquitetura todos os arranjos ali da corte eles foram desmontados é difícil continuar assim imagino eu não sei acho que para fazer um discurso mais ou menos coerente eu farei isso ele não é muito animador porque mostra que sei lá que daqui a 40 anos você vai pegar um táxi e vai falar que foi o PT que destruiu o país também é chato isso não vai passar horrível mas vamos lá tem um livro sobre isso né Lágrimas do Rio tem um do Lohan Vidal esse? Lohan é um amigo meu então eu queria registrar também a presença do professor Comas é uma honra que vai ser conversar com ele para ele fazer o prefácio do nosso livro e com relação à escola é engraçado a gente agora está estudando porque a faculdade nacional ela é fundada em 45 né e a a FAUSP em 48 e parece que os currículos nesse início eles são muito semelhantes um outro ponto é que os professores da Politécnica do Rio eram professores da FAU também do curso de arquitetura sobretudo na hora na área de urbano e também na área de cálculo estrutural né então a gente tem algumas relações que eu acho que a gente ainda não não consegue né ainda não estão muito claras né nessa dicotomia entre as duas né entre as essas relações eu acho que o que o Rafa é isso Rafael quer fazer uma pergunta Rafael é uma pergunta um comentário sobre aparece quando a partir da própria fala pergunta da Mariana que era perguntar em que medida essa diferença de origem Politécnica e Bozart entre Rio e São Paulo identificada ainda hoje nessa produção né esse Rio e São Paulo comparando não teria é é é não teria entre os motivos dessa 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 diversidade é não sei nem se se ela não está respondida a questão tá pelo menos é conversada a respeito mas é uma é um também são diferenças que como a Ana acabou de falar é há um intercâmbio entre a Politécnica daqui e é um curso de arquitetura fundado né é ou refundado em 45 separado da das Belas Artes que essa separação também é um movimento de separação de campos e a outra a outra que é é uma pergunta uma reflexão uma provocação que é é a gente estava eu e o Cláudio o Cláudio também pode falar sobre isso a gente estava hoje mais cedo dando aula de projeto executivo e é a gente criou um exercício que é uma miniatura disso tudo né mas fala um pouco sobre o que é o processo de construção e o que que define muito é o mercado ou a indústria da produção dos elementos construtivos age muito na definição da forma arquitetônica e eu acho que o desenho é uma é uma extensão um pouco também desses processos industrializados tem um os quadros por exemplo os quadros como uma uma ferramenta de de projeto apesar do trabalho do Oscar Niemeyer né que tem uma certa liberdade que a gente pode chamar de artesanal na forma na hora que a gente olha os detalhes e agradeço por você ter colocado esse detalhamento ampliado do congresso a gente vai ver ali as 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 linhas retas dos materiais que são produzidos pela indústria que é uma indústria de extrusão de materiais metálicos e que por isso tem um forte aliado o esquadro né o par de esquadros tem a ver com isso o par de esquadros que faz um ângulo de 90 graus também não dá para dissociar o par de esquadros como ferramenta do da industrialização dos meios e aí a pergunta ou a bola que eu levanto é em que medida os processos contemporâneos de desenho parametrizado que é o building information e que que representa uma mudança de paradigma é até que ponto eles também não fazem parte de uma iminente nova forma de produção do espaço através dos elementos de acabamento né porque eu acho que tem uma ruptura aí que a gente não está sabendo ainda como lidar com ela onde que isso vai parar sabe então é um campo que se abre assim de uma maneira muito ampla né e é um é uma mudança de paradigma a modernidade ela se construiu através de desenhos através de desenhos feitos à mão feitos à repetição feitos com com sobreposição com papel vegetal em cima de papel vegetal o projeto da casa do Butantan não é isso é um é um texto escrito com linhas retas com repetição com ritmo com movimento que não se altera apesar de dentro daquela partitura ter uma certa liberdade e a modernidade é muito tem muito a ver com desenho aí muda o desenho eu acho que essa é uma mudança de paradigma que a gente não sabe muito bem onde vai dar é saber se você tem alguma coisa a dizer sobre isso sobre esse método do desenho em si como aquilo que produz o acabamento final dos espaços que a gente habita eu acho o seguinte aí eu traria a tese 11 do Marx a tona que é do tese sobre foieba que é assim os filósofos até aqui se encarregaram de compreender a história é preciso que a filosofia ou que a arquitetura mude a história então assim eu não sei o que vai ser se tem alguma coisa que eu concordo com você que eu não faço a menor ideia do que vai dar concordância total mas eu sei eu acho que eu sei um pouquinho por onde dar combate nisso então assim até assim começando um pouquinho do início quando você falou até tem uma anedota curiosa que eu fiquei chocado eu lembro na época da universidade que eu descobri que a régua paralela não existia antes da década de 60 e 70 no Brasil só existia a régua T eu achava que era um absurdo gente eles estavam na idade da pedra até 20 anos atrás e aí a régua paralela surgiu vai ver que foi por isso que recuperaram a arquitetura paulista oh não brincadeiras à parte que é evidente pelo que eu estou falando aqui que eu amo a arquitetura paulista também da questão do BIM e das ferramentas eu estou de plena acordo com você afinal a primeira coisa que eu coloquei aqui foi que a vida é material que determina as ideias mas ao mesmo tempo as concepções são feitas no diálogo das ideias com a realidade tanto que o conceito essa palavra conceito vem disso conceber igual quando a gente concebe uma vida quer dizer é nessa concepção é nesse permanente intercâmbio entre ideia entre mundo interno individual mundo externo coletivo que a gente concebe então qual combate o que está colocado é qual combate que a gente vai dar então as ferramentas de desenho elas são meios de produção o que o trabalhador tem que pensar em fazer a respeito dos meios de produção tomar os meios de produção então eu acho que é esse o combate que tem que ser colocado ou seja nós temos que constituir e eu venho tentando operar nesse sentido a participação dos profissionais em todos os parâmetros e programas que a gente venha usar as ferramentas os meios de produção que a gente vai usar para que a gente não se subordine ao dono dos meios de produção e portanto não se subordine ao capital morto que está colocado que está empregado ali para que a gente tome as meias de produção então o que eu acho que a gente deve fazer que a gente deve fortalecer as nossas entidades estimulá-las e participar delas para debater os padrões de construção de projeto e construção que vem surgindo no sentido do BIM do Building Information Management e no próprio softwares que levam que fazem uso da metodologia BIM que até aqui vem sendo formatada como está hoje para grandes obras e grandes construções que vai levar ao monopólio de grandes escritórios de arquitetura e engenharia então eu acho que nós devemos fomentar o uso como entidades o IAB a FNA os sindicatos o CAL o CAL a arena de disputa vai falar que o CAL tem que fazer difícil mas assim temos que disputar isso no CAL a ABEA a FENER para que as pessoas participem do uso fomentem o uso e desenvolvimento de softwares livres porque o software livre ele é feito pela fusão de duas comunidades a comunidade de desenvolvedores que aqui está com a mão na massa da comunidade de usuários e sobretudo pela interseção entre essas duas comunidades que aqui define o que o software tem que ser isso tem que ser feito coletivamente com uma construção coletiva social para que o coletivo os arquitetos organizados nas entidades controle os meios de produção fomentem softwares livres e que definam os padrões os métodos de trabalho para que a gente não se subordine à lógica de mercado que está direcionando toda a organização do trabalho de arquitetura para grandes empresas e grandes construções em que o pequeno escritório que não tem condição de ter à sua disposição a personalização a paleta de personalização de materiais que é difícil de montar para caramba um escritório pequeno não monta você acaba trabalhando com a parede toda sem atributo aquilo não vai dar na planilha direito fica aquela confusão porque o cara não tem padrão e pior a administração já há um lobby muito forte para que a administração pública para falar na decadência do Rio por assim dizer só contrate com o BIM pois é certo então assim eu acho que o que temos que fazer é isso vamos lançar no mês que vem um programa que a FNA está chamando junto da FICENG da ABEA e da FENEA que a gente está batizando de SOLARI software livre para arquitetura e engenharia que visa a promover o uso e desenvolvimento de software livre então esse é o combate que a gente está dando mas assim aí já é outro assunto mas eu acho ótimo eu estava pensando temos mais engraçado que é bom que tenha direcionado para isso que eu realmente pensei que a gente podia chegar nisso temos mais duas perguntas para você se você não está cansado Daniel eu estou cansado de conversar com você não sei se a Karine vai permanecer depois dessa fala Karine e também do Daniel Peter Jorge com a palavra boa tarde com todos obrigado professor pela palestra eu quero agradecer eu tenho duas questões duas questões muito rápidas sim mas para ter umas dúvidas dos artigos que você escreveu o primeiro é agora que estamos falando das novas tecnologias do BIM e isso se agora que temos tantas tecnologias internet e outras plataformas além dos livros que você pode fazer outro tipo de plano mas outrora a gente não precisava tantas pranchas para os projetos e na atualidade a gente precisa de decenas de folhas de pranchas para apresentar um projeto eu não sei se é uma contradição com a tecnologia ou pode ser que depois do movimento moderno com o domínio da técnica isso se deixou de lado com o chamado postmodernismo quando arquitetura se fala mais de conceitos da filosofia e outras coisas externas da arquitetura de certo modo e por uma parte isso porque estamos de poucas folhas na verdade e outra coisa referente no mesmo tema é uma dúvida de que você fala que é possível aprender com os erros e os triunfos dos colegas com essa informação dos detalhes consecutivos dos planos executivos mas o que você acha que muitos escritórios não têm essa vontade de acesso à informação de compartilhar o conhecimento que só fica para eles porque pode se falar de um privilégio ou direito intelectual de cada um desses escritórios pode resultar ruim para nossa mesma profissão é isso obrigado Obrigado pela pergunta eu não sei se eu entendi a primeira pergunta Jorge será que tem a questão que hoje em dia a gente detalha mais pranchas você poderia explicar melhor eu acho porque quando eu estava lendo os artigos você falou por exemplo que o congresso nacional precisou de 15 folhas mas agora eu acho que apresentar um projeto arquitetônico é muito difícil tentar um pouco as pranchas eu não sei porque é tão difícil agora apresentar um projeto se você não tem decenas de pranchas para fazer isso talvez seja a quantidade de granito no banheiro é foi uma das primeiras porque o arquiteto não está na obra é o que eu acho que é o seguinte eu acho que é uma via de mão dupla o Sérgio Ferro denuncia um pouco isso no arquitetura nova que é o texto que precede o desenho da artiga vocês já viram um desenho de arquitetura de alemão e de americano o americano ele tem um cânone do desenvolvimento do desenho que ele chama de wall section que assim é um desenho ultra cabeludo todo especificado cotado cheio de código todo truncado e aquilo assim existe uma fetichização do desenho técnico complexo como até como delimitação de mercado é evidente ou seja o sujeito produz algo ininteligível desnecessariamente complexo para justificar o dinheiro que ele está recebendo compreende então assim isso existe assim quer dizer o cara pega ali um catálogo antigamente era da alcool hoje é hidro pega um catálogo sei lá de alguma esquadinha de alumínio de chuco hidro da metal você já vira o perfil estrudar de alumínio é complicadíssimo só o pessoal das próprias empresas sabe montar aquelas coisas e medo dos consultores cardooso Antônio cardoso aí vai o arquiteto pega o negócio que vem da alcool do catálogo e copia aquilo na prancha como se ele tivesse concebido toda a coisa aquele desenho complicadíssimo quer dizer o Leninsky o Paulo Leninsky falava assim quando a gente fala mais de uma coisa é porque ela está sobrando é porque ela está faltando então eu acho que se o cara às vezes desenha o americano ele desenha demais porque ele é subordinado uma série de especificações e de padrões que determinaram isso foi a questão de subordinação à indústria mas quando o arquiteto brasileiro desenha demais frequentemente é na tentativa de delimitar um campo de trabalho às vezes não é porque é preciso né ou porque está relacionado à concepção da arquitetura dele também que por sua vez é a prática dela é para determinar um determinado um campo de trabalho né quer dizer o próprio objeto é desnecessariamente complexo para delimitar esse campo né que também é uma coisa que a gente vê sobretudo na arquitetura high-tech essas coisas quer dizer eu não sei por exemplo eu sempre fui fã para contar é sempre bom contar anedotes para não ficar um papo muito truncado né eu sou super fã do Reino do Piano amo paixão tem todos os livros aqui do Peter Buchanan os outros grandes aquela coisa mas assim quando eu fui lá na Potsdamer isso aqui é um shopping no centro de Berlim pô viu o guarda-corpo lá que caraca o guarda-corpo tinha um pezinho aí tinha um montante fundido de aço fundido aí tinha um parafuso Allen e mais outra barra e outro pino também parafusado Allen e outro tubo inox e outra presilha para prender que complicação do caralho que esse cara arrumou aqui e para que isso eu fiquei nossa é lindo assim mas até mesmo botar a mão no negócio desse né quebrar aqui eu não vou ter dinheiro para pagar um montante desse eu acho que é um monte de salário mesmo quer dizer existe uma fetichização do desenho também não que exista sempre mas acho que a resposta seria essa né e aí tudo que é fetichização é uma forma de expressão da alienação né quer dizer que você não está realmente integrado no processo produtivo é da questão do escritório compartilhar conhecimento bom eu não sei porque que eles não fazem isso assim quanto menos conhecimento o escritório compartilhar mais ele será esquecido é porque a história é implacável né vamos ver pelo positivo assim o Corbusier guardou até o papel higiênico dele lá onde ele anotava as coisas o papel de pão ele guardou deixou tudo guardadinho publicou e tal o povo está lá estudando o Corbusier na fundação Corbusier até hoje ele é um cara relevante quer dizer tem mais significação social tudo que ele fez porque ele compartilhou se o cara quiser ser socialmente relevante cuidar da vida dele problema dele vai ser esquecido né ainda mais agora no meio digital e aí entra outra questão da questão do software livre do meio de produção porque se a gente não padronizar maneiras de guardar arquivos digitais não vai ter história da arquitetura do século 21 tá porque assim na hora que o cara morrer e que ninguém tiver a senha do computador dele foi embora não tem mapoteca mais do arquiteto que vai para o arquivo não acabou e mais por que eu estou falando do software livre porque o software livre vai padronizar o formato de arquivo que a longo prazo consegue ser livre que é o arquivo de texto por exemplo DXF é um arquivo de texto ele não é binário entendeu ele pode você pode fazer engenharia reversa no DXF com DWG não entendeu o DOCX que é XML e o DOC não o DOC é binário para falar do Word entendeu então você precisa saber salvar em arquivos padronizados de acordo com o desejo da coletividade você pode criar procedimentos de armazenamento e de guarda desses arquivos para que mesmo se um cara for de outro país ele entre na sua partinha e ele entenda o que é que tem ali a longo prazo e assim se constrói a nossa história então se a gente precisa operar nisso porque se a gente deixa por conta da indústria a criação de padrões de desenho eles vão fazer padrões de desenho binários que são aqueles que é linguagem de máquina eles vão fazer linguagem que só eles desenvolvem arquivos que só eles desenvolvem programas capazes de ler e que você não tem garantia que daqui a 20 anos um programa vai ler aquele arquivo e isso já aconteceu com arquivos de imagem da Kodak por exemplo não é uma coisa assim não é um problema inventário é um problema bem real a Kodak vendia um sistema de imagens na década de 90 que não existe mais e que em uma máquina mesmo quem guardou as imagens as fotos com o sistema da Kodak da década de 90 digitalmente não lê mais vai ter que pagar algum escritório milhares de dólares para fazer engenharia reversa e conseguir decodificar ainda temos duas perguntas então eu vou pedir para essas pessoas fazerem as duas perguntas e aí você responde em bloco tá e aí a gente fecha esse bloco ok tá bom vocês que mandam Daniel e depois Rodrigo certo obrigado boa tarde a todos primeiro lugar cumprimentos aí a Ana e o Cláudio pela organização do evento tá muito bacana o Rafael também isso pela organização do evento achei muito muito legal tô aqui a convite do Juliano até que é um dos conferencistas aí na sequência né sua colega dele aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui em Porto Alegre e Danilo parabéns aí pela tua apresentação muito legal não nos conhecemos pessoalmente ainda mas temos tantos amigos em comum e nos trocamos tantas ideias em rede social ali que parece que já já conversamos aí algumas oportunidades é como se tivesse sido assim mas enfim pra não me alongar né a minha pergunta talvez tenha ficado um pouquinho fora do tempo assim né depois dessas últimas respostas tão legais mas tem a ver um pouco que a gente talvez pudesse chamar de mito do detalhamento e eu tô me referindo especificamente ao ensino de arquitetura né do qual eu faço parte há um certo tempo por que que as escolas de arquitetura de maneira geral né pra simplificar um pouco assim teimo em continuar mostrando né esse processo de projeto de uma maneira que me parece completamente equivocada né onde o detalhamento né assim chamado de maneira genérica assim como se fosse um guarda-chuva que pudesse abranger um monte de coisa né como num paste mágica esse detalhamento ele aparece no final como uma ampliação de alguma coisa que na verdade deveria ter sido pensada do ponto de vista tectônico construtivo e tudo mais no início do projeto né e eu só fui aprender isso depois de formado porque tive a sorte de trabalhar com dois arquitetos formados nas primeiras turmas da federal o Paetio e o Araújo e muitas vezes eu os via começando um projeto a partir de um detalhe construtivo né pra saber exatamente como aquilo poderia ser viabilizado né e poderia de fato estar inserido dentro enfim de toda uma uma cadeia produtiva então os detalhes que tu trouxeste aí do do Paulo Mendes da Rocha de Vila Nova Artigas né me evocaram um pouco essas questões então queria compartilhar contigo ao mesmo tempo fazer essa pergunta né porque será que a gente teima assim ensinar o detalhamento como se ele fosse uma consequência de uma mera ampliação né de desenhos ao final de um processo Obrigado Daniel E o Rodrigo então o Rodrigo vai fazer a dele também e aí o Danilo responde em bloco tá Danilo Oi Danilo tudo bem parabéns aí os professores pelo evento eu toda vez que encontro o Danilo eu fico com vergonha porque eu tô há mais de 10 anos devendo a resenha do livro dele e não escrevi então se ele aceita essa reconciliação eu posso retomar É bom seguindo o praxe eu vou fazer uma pergunta muito longa Danilo você acha que o Mando Reide é a primeira obra da escola paulista? Ah não Feita a pergunta Já foi? Já já feito? É Falei que eu ia seguir Uma pergunta difícil Agora você falou um motivo para ter ressentimento agora são dois Não é brincadeira ela é ótima Olha só Primeiro Daniel Concordo totalmente Daniel o que na verdade assim tem uma frase que pra mim fantástica da internet é que ela permite a gente conhecimento de almanac impressionante eu sempre fui fã de almanac então você tem ideia do nível de loucura que eu entrei por causa da internet mas eu descobri que tem uma frase que a gente sempre atribuía ao Miss mas que na verdade é do Philip Johnson que é Deus está nos detalhes na verdade essa frase é do Philip Johnson que ele falava que o Miss falava isso eu não acho que o Miss fosse religioso talvez o Philip Johnson naquela tradição americana e tal evangélico fosse mas a frase original não é de nenhum dos dois é do escritor alemão romântico e portanto hegeliano idealista lá que ele faz uma advertência que todo materialista marquista é subsidiário a Hegel então eu vou referir aqui que é assim se eu não me engano se está de cabeça é salve estet imen detaile quer dizer o feitiço o encanto se esconde sempre no detalhe essa frase original isso não é positivo a mistificação e a perda do foco daquilo que você quer de fato com determinada coisa ela se perde no detalhe né assim você precisa controlar porque o conhecimento não tem fim isso vale aqui sei lá vocês estão na pós-graduação vocês sabem disso qual que é o principal erro de trabalho de pós-graduação né o cara é ao invés de ir no foco do objeto ele começa a fazer aquele estudo generalista ele às vezes pega um ramo um conceito que ele quer desenvolver muito aquele conceito chave pra mim o cara 200 páginas aquilo é o objeto dele ficar lá no capítulo final você quer ouvir esse clássico de monografia de isso e antes o cara se perdeu nos detalhes perdeu-se nos detalhes que na verdade são generalidades por outro lado assim como eu falei que o detalhe da UCO é uma generalidade ele serve pra qualquer prédio então eu acho que você tem que ter uma concepção eu reputo muito a perda desse foco ao desmonte do ensino na década de 70 sabe ao desmonte do ensino no Brasil eu não vejo esse problema em estudantes e arquitetos de outros países é sempre impressionante você recebe um arquiteto médio sei lá suíço e a gente recebeu muita gente aqui por causa dos 50 anos de Brasília o bonde está em obra super famosa o pessoal vem visitar e você conhece muita gente interessante você tem interlocutores de primeira linha entre arquitetos médios como nós assim é um tipo de discurso muito mais sofisticado e de reflexão então assim há uma perda do sentido humanístico das engenharias há uma perda da técnica do sentido técnico dos arquitetos e os dois estão amputados e houve uma terceira perda que também entrou aí na jogada a partir da década de 90 que é assim eu sempre lembro do Rob Krier quem é mais velho aqui lembra do Rob Krier o Rob Krier ele era um popstar da década de 70 80 90 e assim hoje ninguém mais sabe quem é o Rob Krier puta desenhista mão livre então assim por que ele era o mestre o arquitecton o principal artífice do escritório dele que era o que sabia produzir desenho melhor mais rápido que qualquer um eu conheço arquitetos assim que ainda era assim o Silvio de Podestade de Belo Horizonte era assim ele parecia um plotter na mesa e ele atendia o telefone falando e detalhando parecia uma máquina de desenhar e isso criava ascendência dele sobre tudo o que acontecia na obra o que aconteceu foi que o arquiteto ficou sem mão com os softwares porque os softwares mudam muito eles atualizam muito mesmo que você aprenda um software o software ele muda com o tempo e só o estudante que não tem experiência nenhuma sabe operar e o arquiteto não sabe mais ele não é o principal operador da ferramenta mais entendeu igual ele era no escritório de arquitetura entendeu não é o grande mestre do cara mas assim ele é uma cabeça sem mão e o outro é uma mão sem cabeça e é difícil criar essa sinapse assim acho que entrou esse terceiro elemento aí que eu acho que bagunçou muito e complicou muito a formação dos arquitetos formados a partir sobretudo a partir do século XXI então assim não sei se considera contemplada a resposta ok Pita sim claro está muito bem é um prazer te dialogar com você pessoalmente também legal legal do Rodrigo bom essa questão assim eu acho eu acho sim que o humano é uma obra fundamental da da nossa arquitetura moderna e portanto da escola paulista também é eu acho complicado falar coisa da primeira obra assim é bom né do ponto de vista de classificação vamos dizer assim do ponto de vista sistemático né a gente ter claro esses conceitos né mas é aí assim o problema é que a porca torce o rabo porque aí você pega o diagrama estrutural do do mãe e ele é filho do Hotel Tijuco de Ouro Preto aí quer dizer que eu vou falar com o Hotel Tijuco de Ouro Preto é a primeira obra da escola paulista não é é um processo em constante movimento né assim é um movimento constante e a escola quando a gente fala de escola a gente está falando de coletividade de movimento também né e movimento moderno atoa que se chama movimento né senão seria sei lá o quadro na parede moderno só seria o movimento ele é um é algo de um permanente diálogo então sim eu acho que sim você tem muita razão em dizer que o Humã é uma obra fundamental da arquitetura brasileira e inclusive por ter ficado inconcluso por muito tempo assim como a catedral ficou ele ainda adquire um pensar um significado insuspeito ali daquela estrutura de um tempo em obra né e depois ainda teve uma segunda etapa depois aquela que o pessoal lá do Rio conduziu e tal quer dizer bem mais recente que é outra coisa que eu acho que ele sim sim ele influenciou pelo que ele é e tal não tem menor dúvida eu concordo com você que ele influenciou muito a arquitetura mas que ele também tem atributado outras coisas parecia só essa ressalva assim obrigado tá contemplado? você acha que você quer sim é porque eu acho que o Humã ele é um personagem recente nessa história que tenta explicar a escola paulista sabe ele apareceu no discurso do Paulo Mendes da Rocha de uns 10 anos pra cá nos textos da Ana Luísa Nobre todos quer dizer essa ideia de colocar o Humã como essa gênese de onde nasce a ideia do concreto aparente assim por diante é um argumento novo digamos na história da sobre o moderno brasileiro né eu acho que tudo é é tudo um permanente diálogo assim eu não sei é difícil assim isso se comunica é porque por exemplo aí você vai pegar lá a bóbada dele que tem né no térreo né que o térreo faz assim é o térreo a laje do térreo abobadado abatido essa palavra tinha me fugido mais cedo a cúpula abatida isso vem do que da Mesão Jaú ou da Igreja da Pampulha entendeu assim não sei ou dos ou dos pavilhões do Maiar das pontes do Maiar do Robert Maiar né do quer dizer tudo está impermanente o diálogo que eu acho que a gente não pode nunca na realidade esqueceu sempre que o diálogo ou para usar uma palavra mais pós-moderno a circularidade da cultura ela pera nos dois sentidos né ela é circular assim porque ela vai de baixo para cima de cima para baixo e que a arquitetura brasileira acho que é um ponto que você não tocou mas acho que é sempre bom bater nesse ponto até porque como como eu sou bastante nacionalista nesse sentido também é a gente tem que enxergar também que é os canemais brasileiros etc construído muito mais do que o Corbusier por exemplo ou até mesmo que o próprio Walter Grosso e que eles influenciaram de volta essa turma toda pela quantidade pela pela experiência concreta e portanto real e portanto ascendente sobre as ideias da experiência deles né e que eles estavam eles chegaram a ponto assim pela quantidade há anos luz à frente de outros pares europeus que sempre são colocados como o centro de produção de ideias e a escola brasileira um desenvolvimento colateral e periférico delas e não é nada disso você pegar um troço tipo as imagens as imagens na década de 40 se não me engano 50 50 do Jorge Machado Moreira do do hospital da merda imagina um europeu vindo aqui de pirar vocês estão fazendo uns prédios gigantes lá uns negócios inacreditáveis e tal quando é que a gente vai fazer isso aqui né quando eles fizeram esses é aquelas cagadas daqueles conjuntos habitacionais horrorosos que todo mundo quer destruir aquelas porcaria e os daqui alguns são horrorosos sim todo mundo quer destruir mas tem muita coisa boa o parque de vila é bom as superquadras são boas o pedregulho é bom eu não sei quando você fala dessa coisa eu tenho uma suspeita quando você fala disso tem um pouco a ver dessa querela antiga a querela dos paulistas os cariocas né sei lá desse negócio do Vachache aquela coisa lá antiga né do Geraldo Ferraz né que ela começou lá atrás né eu não sei se eu acho que às vezes a gente se perde muito talvez isso seja um detalhe é o peitiço sempre se encontra os detalhes mas no plano geral existe a construção de uma prática nacional da arquitetura nacional etc concordo talvez talvez eu acho que tem algumas algumas questões que tornam significante as obras cariocas e as obras paulistas mas eu concordo com você Donilo que a intercâmbio de ideias né então essa briga aí quem é o primeiro moderno se é Vachache se é Nussi Costa eu acho que não leva a muita coisa não mas eu acho que tem algumas características como por exemplo a permeabilidade do jardim a integração das artes mas a gente vê também na obra do Rino Leve esse caminho sobretudo porque o Rino Leve era muito próximo também do Goulin Marques então a caixinha se abre tem uma coisa que eu sempre vejo hoje em dia que eu faço um paralelo que é assim você já viu o stalinismo de internet a coisa mais chata do mundo tem alguma coisa contra o Stalin mas também uma crítica agora briga de trotskista com o stalinista é a coisa mais chata que tem aí eu fico pensando por que eu estou discutindo uma coisa um problema que se resolveu há 70 anos atrás a gente está com tanto problema para resolver aqui hoje Bolsonaro aqui e tal só para fazer um paralelo me parece o trotskismo versus o stalinismo parece um negócio completamente fora de lugar anacrônico meio maluco eu como marxista não sei por que eu teria que discutir isso eu nem vivi não conheci nenhum dos dois o Rafael está dizendo aqui que entrou a primeira obra seria a escola Brasil Paraguai do Ritch rindo também então a gente pode aí botar primeiros em tudo por exemplo relendo lendo agora um livro descobrindo o papel de um artista brasileiro na construção da semana de 22 em São Paulo não sabia então a gente tem aí relações que a gente vai mexendo na história e a gente vai vendo que é muito mais complexo é um ciclo muito pequeno também de pessoas eu sei que a namora quer encerrar eu só faria uma eu quero mas antes de encerrar eu queria agradecer muito por você Danilo por você ter atendido ao nosso chamado mas eu queria também agradecer a assistência agradecer o professor Comas que está aí escondidinho mas estava presente agradecer aos colegas lá do Rio Grande do Sul aos colegas da UNB agradecer aos alunos e deixar você aí aberto o microfone para você fazer dar suas palavras finais nesse bloco e aí a gente fecha para os assistentes externos e fica só com os alunos quando a gente fecha o microfone o zoom corta o som que a gente está ouvindo eu não sei o que você falou por último você conseguiu ouvir? sim a maioria sim por último por último não mas vamos lá você quer que eu a questão assim que eu queria trazer hoje para a reflexão são duas uma a primeira para fazer as duas tem o mesmo fundo para fazer um certo proselitismo dessa outra pesquisa minha que foi de doutorado que é dos livros de arquitetura no Brasil na época da colônia dediquei por cinco anos essa pesquisa e eu acho que está na hora de eu voltar para a academia para dialogar sobre ela porque senão terá sido um trabalho em grande parte perdido por isso que eu fiz questão de trazer aqueles textos mais antigos e eu acho que eles trazem justamente eles trazem essa distensão esse distensionamento vamos dizer assim esse excesso de atenção para determinadas coisas determinados objetos determinados autores determinadas narrativas entendeu que a gente não necessariamente precisa herdar que o mundo é muito grande é muito rico precisa muitas narrativas serem feitas sobre arquitetura e que ela não é uma só não existe uma narrativa nível da arquitetura moderna brasileira existem várias leituras possíveis sobre os mesmos objetos existem milhões de outros objetos para serem pesquisados e transformados em conhecimento passivo de ser transmitido e é essa a essência do próprio desenho da documentação de arquitetura que eu fiz questão que fosse o meu foco aqui transformar o pensamento em algo que pode ser transmitido e guardado se transformar a parte da nossa memória que hoje em dia estou tentando apagar agradeço muitíssimo e lembrando aqui que foi de Cavalcante tinha esquecido de Cavalcante teve um papel é importantíssimo na semana de 22 então se a gente falar isso logicamente é um livro escrito carioca por um carioca mas como eu não sou nem paulista nem carioca então gente eu quero agradecer novamente e a próxima quarta-feira com o Elcio que vai nos falar sobre estrutura sobre a questão estrutural eu acho que vai ser na continuidade uma questão inclusive o Danilo tocou né mostrando a cúpula e o trabalho do cálculo estrutural no desenho e aqui agradecendo a participação de todos nesse primeiro bloco muito obrigada e aí e aí